Hoje vamos plantar uma Rodriguesia Verusta, que também é conhecida como Véu de Noiva. É uma planta de pequeno porte, fácil de ser produzido, tem sua raiz, é o principal detalhe, tem sua raiz fina, então não se desenvolve bem quando enterrado em substrato de vaso. Ela tem a raiz em que faz a absorção da água e sais minerais do ar, tanto quanto uma vanda ou outras orquídeas de raiz fina. Então, amarramos, neste caso aqui, em um tronco de IP. Pode ser amarrado com uma corda ou com barbante, ou se não, neste caso, com material de ferro, que é o arame. Então, como eu disse, deixamos as raízes aéreas para fora do vaso. Então, colocamos pedras para o tronco não cair. E está plantado uma orquídea rodriguesia em vaso. Também pode ser, em vez de deixar em um vaso, amarrarmos em algum suporte de árvore, ou em uma área de serviço, deixando sempre a raiz solta. A planta não se lava a raiz, é uma planta que se rega um dia sim, um dia não. Em tempos muito secos, pode se regar diariamente.